No vídeo de hoje eu vou te mostrar os meus 5 batons favoritos do momento Eu sou a louca do batom Pra mim, o batom dá aquele toque final, aquele acabamento perfeito na maquiagem Tem o poder de dar aquele up E vocês sempre estão me pedindo as cores de batom que eu uso Então hoje eu resolvi reunir os 5 que eu mais uso no momento E contar pra vocês, mostrar pra vocês Nesse vídeo eu vou mostrar todos na boca Pra vocês terem noção de como eles ficam no meu lábio E assim gente, esse vídeo poderia ser os meus 5 batons favoritos da MAC Porque todos que eu separei aqui são da MAC Mas não foi por querer, foi porque são os meus favoritos mesmo As cores são lindas e a duração é maravilhosa E eu acho que batom tem que durar, sabe? Porque tipo, você passa um batom pra ir num evento, numa festa Você vai comer, você vai beber Aí o batom já começa a sair, né? Você tem que estar carregando o batom na bolsa Tá reaplicando toda hora aquela função E os batons da MAC, pra mim, pelo menos pra minha pele São os que tem a melhor duração, sabe? Tipo, eu sei que se eu aplicar um batom Eu vou numa festa e o batom vai durar a noite toda Então por coincidência Todos que eu vou mostrar aqui são da marca Então bora lá, vamos ver quais são os meus queridinhos Então o primeiro batom, vou começar aqui com um nude Porque se eu começar logo com um batom escuro Depois não vai ser fácil pra tirar e mostrar o nude pra vocês, né? Mas assim, eu acho que todo mundo tem que ter um batom nude E tem tantos tons de nude, né? Pra gente escolher Que cada pele se adapta com um nude diferente Então você tem que provar Tem gente que gosta dos nudes mais rosadinhos Tem gente que gosta daquele nude mais marronzinho Então o meu nude do momento Que é esse que eu tô usando agora Que eu achei que se adaptou super bem na minha pele É o Honey Love da MAC Que, gente, eu acho ele assim, ó Eu acho ele um amor de batom Ele é da linha mate Mas ele não fica aquele mate sequinho, sabe? Ele é da linha mate Mas eu acho ele mais cremoso pra aplicar Eu acho ele gostoso na boca Ele fica assim com essa... Claro, ele deixa essa pegada mais sequinha Assim, mais... No visual, né? Mais mate, mais sequinho Mas o acabamento dele na boca, sabe? O que a gente sente Não é aquele batom seco É aquele batom gostoso, cremosinho Dura bastante tempo nos lábios E, gente, a corzinha dele Aquele nudezinho É mais puxado pro marronzinho mesmo Pro caramelo, tão vendo? E olha como que ele fica nos meus lábios Eu acho que pra mim super combina Esse tonzinho de nude Gosto de fazer com ele também misturinhas, sabe? Porque, às vezes, a gente consegue Umas cores tão lindas fazendo misturinha de batons Que esses dias eu apareci Com a misturinha desse nude E de um outro rosa Que eu vou mostrar depois pra vocês Que é o meu batom favorito do momento Então eu passei o rosa embaixo Dei uma tiradinha nele E depois passei esse nude em cima Gente, ficou uma cor tão bonita Tão diferente Um tom meio... Meio rosado Meio... Sabe? Ficou muito bonito mesmo Então façam essas misturinhas em casa Que vocês vão ver que vocês vão encontrar cores incríveis Esse dia que eu fiz essa misturinha Um monte de gente perguntou no Instagram Qual era a cor do batom E, na verdade, era uma cor que eu tinha criado Sabe? Que eu amei Mas o Honey Love da MAC É um batom que eu gosto de ter sempre na minha bolsa Eu deixo ele lá Num cantinho da bolsa Porque é aquele quebra galho, sabe? Como eu falei Eu acho que todo mundo tem que encontrar o seu nude O nude é o batom que combina com tudo, sabe? Às vezes você faz um olhão bem carregado E você não quer carregar na boca Então o batom nude dá aquela quebrada, sabe? Ou, às vezes, tem dias que você não quer parecer maquiada Você só passa, sei lá, um protetor solar no rosto Mas quer dar uma vida nos lábios Mas não quer que apareça muito Então o nude faz esse papel bem legal Em várias ocasiões E uma vez eu não gostava de batom nude Porque eu não tinha encontrado o meu nude ainda Agora eu encontrei esse Honey Love Porque eu amo ele O segundo batom queridinho desse vídeo Gente, esse batom faz sucesso Eu posto lá no Instagram Não tem uma vez que eu poste ele E as pessoas não fiquem loucas perguntando qual é a cor Que é o Mare Que também é da linha Matte Gente, ele tá quase acabando Só que esse batom eu vou falar pra vocês assim, ó Que se vocês gostaram dele Se vocês quiserem comprar Quando vocês encontrarem Não deixem de comprar E se vocês gostarem Comprem até dois Porque é muito difícil encontrar esse batom Não me perguntem o porquê Se ele é muito amado Não sei Mas é muito difícil Então Eu comprei Nesse dia tinha o batom na loja Eu provei, gostei, comprei A minha mãe gostou Provou o meu e gostou Voltou na loja pra comprar Não tinha Tinha esgotado Isso no mesmo tipo de um dia pro outro Aí tá Daí não conseguiu comprar o batom Uma outra vez Que a gente voltou na MAC Tinha o batom Ela comprou dois Pra garantir E a vendedora da MAC Falou pra gente Olha, se vocês gostam Já levem Aproveitem Porque é bem difícil conseguir ele Quando ele chega Ele já esgota Mas vale a pena Procura Porque Olhem o tom desse batom Gente, ele é muito maravilhoso Ele também é da linha Matte Mas assim como O Honey Love Ele tem essa pegada mais cremosinha Ele fica com esse efeito Mais sequinho Mas como eu falei Na boca O que a gente sente É um batom mais cremosinho Um batom gostoso Que não fica repuxando Fácil de aplicar Ele desliza facilmente Nos lábios Cada lábio Fica com uma corzinha Um pouquinho diferente Mas assim Ele é aquele batom coringa Também Que é aquele batom Que ele não é tão ousado Eu sempre falo Quando eu quero um batom Que ele não é tão ousado Mas eu não quero Que ele passe despercebido Eu uso o Mer Porque ele dá essa Nossa gente Olha Ele é muito bonito mesmo Agora fiquei com vontade De ficar com ele E o meu Olha Tá quase terminando Já tô começando a popar ele Então já vou começar a procurar Pra comprar outro Porque ele é incrível Vocês acharam que eu ia deixar Meu batom favorito por último Mas não Já vou mostrar ele O batom favorito do momento Gente Eu tô assim Numa vibe muito Do batom rosa Quando eu coloco Essa cor Eu me sinto tão bem Eu me olho no espelho E me gosto E tem fases que Que eu fico meio assim Sabe A gente parece que vai enjoando Vai mudando mesmo Que é esse batom lindo Gente Esse rosa ele é poderoso Que é o Pink Pigeon Eu aprendi a falar Gente Quantos vídeos Eu fiquei falando Gente eu não sei falar Não sei falar Eu falava Como é que fala isso Pink Pigeon Pink Aí o que que eu fiz Eu fui pesquisar Como que falava Daí eu aprendi Que é Pink Pigeon Mas enfim O importante é que ele é um rosa lindo E eu sempre falo Que esse rosa Ele lembra muito Um batom Que era o meu rosa favorito Há uns tempos atrás Que é da MAC também Que é o Candy E um e um Que ele é um rosa muito parecido Com esse aqui Mas ele é mais aberto Ele é mais vivo Tipo assim Mais neon Sabe Então Sei lá No verão até Eu gosto bastante De usar ele Mas agora Que a gente está no inverno Eu prefiro esse rosa Um pouco mais fechadinho Sabe Ele continua sendo Um rosa mais escândalo Mas não tanto Quanto o Candy Que ele é bem escândalo Essa é uma outra cor também Que as pessoas sempre pedem Lá no Instagram Aliás Todos esses que eu vou mostrar aqui Que são os batons que eu mais uso Quando eu apareço As pessoas sempre querem saber Porque realmente As cores são muito bonitas mesmo Mas esse rosa Não tem É a minha corzinha do momento Deixa eu ver de que linha ele é Ele é da linha mate também Mas também Vocês estão cansadas Já de ouvir isso também Não é aquele mate seco Mas que agora Os dois outros batons Que eu vou mostrar pra vocês São exemplos de batons Que são da linha mate Que são mais secos Por isso que eu falo Que esse aqui não é seco Ele fica gostoso nos lábios Desliza facilmente Agora eu passei esse batom E fiquei meio na dúvida Porque eu falei que o batom rosa É o meu favorito Só que essa cor de batom Eu também estou assim Muito viciada no momento É que ele é um batom Que dependendo da luz Que você olha Ele fica mais avermelhado Dependendo da luz que você olha Ele fica tipo bem pink E eu amo isso E esse É esse batom aqui Essa minha embalagem A gente era uma embalagem De edição especial Mas Ele é da embalagem Normalzinha mesmo Que é o All Fired Up Que gente Isso aqui é incrível Esse batom é Olha a cor Que ele deixa nos lábios É aquele batom também Que eu passo E me olho no espelho E falo Poxa Me gostei Sabe Estou me sentindo bem Esse aqui Ele é da linha Retromate E ele É um exemplo De batom Que ele é mais seco Sabe Ele fica Olha o efeito bem mate Nos lábios mesmo Mas ele é mais seco Para passar Ele não é um batom Que desliza facilmente Nos lábios Como Eu falei dos três anteriores Que deslizam facilmente E tal Você passa Você sente que ele fica Um pouco mais sequinho Dependendo da época Do ano Quando eu estou assim Com o lábio mais ressecado Mais seco Eu preciso passar Um lip balm Antes Alguma coisinha assim Para hidratar um pouco Os lábios Para conseguir que o batom Deslize facilmente Porque ele Ele vem nessa pegada Mais sequinha Só que assim A duração dele É incrível É Assim como todos os batons Da MAC Mas esse aqui em específico Ele dura muito Nos meus lábios E eu acho a cor dele Sensacional Eu adoro fazer Essa maquiagem Que eu estou usando hoje Olha Um esfumadinho marrom Um delineado Gatinho E passar esse batom Eu acho que tipo assim Não precisa mais nada Fica perfeito Esse aqui também Já está mais no finzinho E eu também já tenho Gente Eu tenho que Começar a separar As maudinhas Do meu cofrinho Porque meus batons Estão todos se indo E eu tenho que começar A pensar em comprá-los Novamente Porque eles são Os meus queridos E agora Para finalizar O nosso vídeo Esse batom Não poderia faltar Aqui Que é o vermelho Mais famoso Dos vermelhos Que é O Rubiru Da MAC Que gente Esse batom Assim É um clássico Não tem como Não ficar poderosa Usando esse batom Ele é lindo Ele combina com Uma infinidade De tons de pele Só que O Rubiru Para mim Isso depende muito De pessoa para pessoa De pele para pele Enfim Para mim É o batom Mais seco Que existe Da MAC Ele é Ele é da linha Mate Lindo O acabamento Perfeito Mas a aplicação Dele Gente Ele é muito seco Ele não desliza Nos lábios Por muitas vezes Como eu falei Já do outro Do All Fire It Up Muitas vezes Eu tenho que passar Um lip balm Na boca Antes de aplicar ele Porque Dependendo Do estado Do meu lábio O batom Não desliza Mesmo Sabe Ele empaca E não vai Hoje foi um pouco Mais fácil De aplicar ele Mas Mas depende muito Da época Mesmo Mas tem gente Que fala Que não tem Esse problema Para mim Acontece isso Sempre aconteceu Isso Mas Mas vale a pena Dar uma empacada Ali Porque ele fica Muito bonito Né E assim A duração Desse batom Eu deixei ele Por último No vídeo Porque Além dele ser Bem intenso A duração dele É altíssima Ele fica assim Tipo Se você usar Ele numa festa Vai ficar a noite Toda na festa Bem sequinho Sabe Não vai ficar Transferindo Dá para dar Umas beijocas No boy Não muito intensas Também Porque senão Vai borrar Enfim Resumindo Ele dura bastante E eu sabia Que se eu passasse Ele E fosse retirar Agora para passar Outro batom Em cima Ia dar problema Ia dar pepino Porque ele é bem Duradouro mesmo Então é isso aí Gente Esses são os meus Cinco batons Favoritos Do momento São Os meus queridinhos Que eu estou sempre usando Aqui nos vídeos Estou sempre usando Lá no Instagram E me contem Aqui abaixo Nos comentários Quais são os batons Favoritos De vocês Ah E me contem Se a gente tem Algum em comum Também Quero saber Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau